Eu não esperava encontrar alguém nesta ilha. E por que não? Esta é a Inglaterra, lar de uma nação de saxões e daneses, com margens abertas ao comércio. Inglaterra? Não é o que eu esperava. Muitos que vêm da Noruega se desorientam com a viagem. Mas felizmente você tem a mim. Conheço esta terra melhor que meu próprio filho. Você está bem? Meu filho, está com os pictos ao norte da Muralha de Adriano. Quem vai saber quais planos estão tramando? Ou que tipo de gente vão mandar para me espionar? Você tinha mencionado que ia me guiar. É claro, é claro. Um tour. Venha comigo. Esta é a cidade de London. Começou a ser erguida pelos romanos em tempos antigos. Nunca mais se viu construtores como eles. Imagino que tiveram de se virar com o que tinham. Os penhascos brancos de Dover, famosos pelos pássaros azuis. Hum... Esta é York, a cidade comercial danesa. Que isso fique entre nós. Mas o Rei Alfred tem um plano para York. Entendo. Esta é a Muralha de Adriano. Nossa última linha de defesa contra Bárbaros Pictos. Não deixa de ser uma linha. Não deixa de ser uma linha. Ao fim do nosso tour, está Winchester, o coração de Wessex. Onde... onde... onde está o rei Alfred? Esses pictos desonrosos, eles pegaram o rei? Temos que traçar eles ao norte da muralha de Adriano. Onde está você, meu rei? Ele deve estar em algum lugar. Não se preocupe, meu rei. Eu estou indo. Eu sou. Eu também. Eu estou indo. Eu, 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 eu... Eu, 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 eu... Eu, 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 eu... Meu rei, o que aconteceu? Por que não está falando? E quem é você? Por que está mexendo nas minhas coisas? Pelas bolas de Thor, você achou. Por que pegou de volta? Deixou ele inquieto de novo. Traidor! O rei não fala comigo. Você cortou a língua dele. Ele está sem língua. Só porque você cortou? Você é o filho dele. Não alimente essa fantasia. Alucidense vai, ele fica como um bebê. Eu o trouxe aqui para amenizar a loucura, mas está piorando. Eu tento usar a razão ou entrar nos delírios, mas ele só ouve o que quer ouvir. Só o que quer ouvir? Tenho uma ideia que poderia ajudar, se me permitir. Senhor, seu rei está cansado por tudo o que passou. Eu consigo ouvir ele falando bem baixinho. Ele está elogiando você. Ele quer agradecer. Hissin. Ele quer agradecer Hissin pela lealdade à coroa. O que mais ele disse? Os Pictos, apavorados ao saberem da sua chegada, vão jurar lealdade à coroa se você poupar a vida deles. Vão jurar? E eles concordam em pagar um tributo diário de comida e outras mercadorias em troca de passagem pelas suas terras. Ah, é um bom acordo e uma excelente notícia. Pode deixar. O rei aos meus cuidados agora. Isso só vai levar a mais alucinações. Agora pode garantir a alimentação dele. E um dia, talvez, a dévoa venha a se dissipar. Perdoe a minha amargura. Eu sabia que esse seria um final difícil, mas o peso, às vezes, é muito grande. Há coragem e honra no que você faz. E os deuses sabem disso. Eu te desejo sorte. Parece que a Inglaterra está unida. Os Pictos têm sido bons sonhos. O rei Alfred está desfeito. A paz se mantém. Por enquanto. O rei Alfred está desfeito.